Salve galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca e turismo em Borborema, São Paulo Estou mais uma vez com vocês aí, gravando mais um grande vídeo aqui em Borborema Estou com a turma aí de Catiguá, mais uma vez aí, meu grande amigo Mauro aí, trazendo a sua família aí Sua mulher, o pai e o tio dele, a gente parou aqui pra fazer um churrasquinho Vou mostrar aí pra vocês ali como que é, aqui que a gente tá fazendo o churrasquinho Já pescamos um pouquinho de manhã, se deram uma atrasadinha aí, mas a gente conseguiu pegar alguns peixinhos E estamos com a expectativa aí de pegar mais à tarde aí, beleza? Bora lá então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação Isso é muito importante aí pra gente continuar gravando nossos vídeos, interagindo aí com vocês, beleza? Grande abraço a todos e roda a vinheta! É galera, começou a pescaria agora de pouco, olha o tamanho das curvinas aqui, hein? Ó, é representando o matão, hein? Nossa, eu ia fazer o que? Se fosse pra brincar, ficava em casa, né? Pô, já tá belezinha já, aí ó, saiu a primeira aqui, hein? E aí, maurão, maurão tirando o dedo aqui hoje, hein galera? Ó, ixi, rapaz, parece um chaveiro de colocar na cintura Mas tirou dentro, né mano? É pra mim, né? É pra mim, né? Ah, que pequenininho Pode sortar, né? Pode sortar Pode sortar, não vou sortar, mas vai buscar teu avô Aô, quem sabe faz ao vivo, hein? É na banda agora, hein? Ó, só filé que voa É galera, pescaria aqui na par da tarde prosseguindo Sandra retirando mais uma aí, ó E aí, mistura garantida, hein? Vai ser boa, hein? Mistura garantida Tá no óleo Varinha, varinha do Kinder Uvo funcionando Aê, maurão, mostra aqui pra nós, ó Cadê? Cadê? Cadê o Barney? Ó, ó o dublê Cadê o Barney? Ó o dublê Segura aí que eu vou tirar a foto de 6.2 agora Foto do dublê do casal Aí sim, hein? Aê Segura, ó Dá uma olhada aqui Ó o tripé, ó o tripé 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 Varinha do Kinder Uvo trabalhando mais uma vez Aê sim, hein? Essa varinha tá fazendo sucesso, hein? Tá sucesso Três? O senhor pegou também? Tá um triplê aqui, hein? Escapou? Ó o dublê, então, ó Traz aqui, pode trazer Pode trazer aqui pra mim É, galera, o Marião pegando mais uma aqui, hein? Ó Que boa Que boa, hein? O rei das curvinas de Borborema, hein? É isso aí É, o filhão não levou num ponto sem nó hoje não, hein? Não É, o seu Mário hoje tá dando trabalho, rapaz É, o seu Mário hoje tá dando trabalho, rapaz É, dessa parte pra frente, porque Era umas quatro e meia mais ou menos É, ele tinha que ir embora, então a gente levou ele lá no porto Pra ele seguir viagem pra casa dele E a gente ainda tinha uma hora e meia de pescaria E a gente voltou E foi nessa uma hora e meia que começaram a sair as maiores curvinas Como vocês vão poder ver agora É, galera, no finalzinho da tarde A varela do Kinder Ovo Volta ativa, hein? Parabéns, mano Essa é bonita, hein? Ui, o tamanho Ganhou tanto o tamanho Fala que nóis demora, mas quando pega Aê, seu Afonso Aí sim, hein, seu Afonso Mete o couro, seu Afonso Puxa a bicha aí Aê E aí, seu Afonso, dá um depoimento da pescaria, seu Afonso O que o senhor tá achando? Trave pra mim Ganhei, ganhei Ganhei Essa eu vou tirar foto Ganhou, ganhou Essa ganhou Essa ganhou Essa eu vou tirar foto, irmão Essa ganhou, tio Essa ganhou Gostou? Sabia? Por quê? Uai, se ela largar de mim, o que é a minha isso? É ela mesmo Gostou dessa ou não? E não gostei? Você percebeu, né? Você viu o que aconteceu agora, né? Se não vai com o covo, eu tinha perdido Ela pulou Por vina grande, seu Afonso Vamos arrancar a bichona Puxar? Puxar? Não tem nem de comemorar Não tem nem de comemorar Oi, rapaz Olha, tá pegando Olha, tá pegando Olha Não, não, não é Tá enroscando nos pavos Vai, seu Afonso Aí sim, seu Afonso Aí, pra cá Aí, seu Afonso Aí sim, hein? Seu Afonso, galera Arrebentando a boca do balão E aí, seu Afonso? Fala pra câmera que tá valendo a pena a pescaria ou não? Ô, se tá, viu? Ó Valeu, João Ó o tamanho das curvinonas aqui, galera Show de bola Maurão aí, ó Trazendo a família mais uma vez Oi, garoto Oi O Maurão, ele veio em uma já Com duas, três marcadas já, hein, galera? E a Sandrona aí, ó A parcerona Sempre junto Já pegou umas curvinonas também Freguei de caderneta, hein, velho Olha, ó Deixamos o pai do Mauro lá O pai do Mauro teve que ir embora um pouco mais cedo E a gente voltou aqui, ó Voltamos, pegamos essas curvininhas maiores aí Show de bola Vamos ver se vai pegar mais Beleza Não deu nem tempo de comemorar, né, seu Afonso? Não deu, né? Quase que eu perco Oi, 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 oi Meu, pai Ah, você ganhou, hein Ah, você ganhou Tira a minha, deixa eu não atrapalhar Vai, galera A varinha do Kinder Ovo arrebentando o coração, hein Olha aqui, ó Essa varinha não tem graça E aí, Maurão Imagina, essa que tem graça Essa que tem graça Olha, olha o seu corpo Olha É campeão Essa foi campeão Quer que eu tirasse a varinha? Era do Calhinho Quer que eu tire uma foto sua, mano? Espera aí Não, segura aí É campeão É, galera, pescaria prosseguindo aqui, ó Muito curvinha Ai, meu Deus do céu, cadê o pássaro agora? Uia, uia, uia O, é pequeno Pequeno, mas vai que ela resolve ir embora, né? Essa é pequena Olha, enfiou na vela Tem algum licatinho fácil aí? Eu tenho o meu Aqui, o tio tem Tem um licatinho de bico aqui também, ó Olha lá Nossa, já não engoliu Foi lá no fundo Ai, meu Deus do céu Vai dar um desespero de mim Porra, por saborese Ah, tio, se eu falar que essa varinha não dá emoção, tio, eu vou dar uma cor, então Ui, e aí, galera E aí, meu amigo, isso aí sim, ó Pô, tá bonitona Bate aqui, perzerão Ah, tá Que que dá emoção, então? Aí já atrasou aí também Aí I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own suit And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for it I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Tonight, yeah We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Tonight, yeah I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying